Investir em ações é o melhor investimento? É a dúvida da minha amiga Elaine. Obrigada pela pergunta, vamos então responder a ela. Você já curte aqui para mim, para ajudar no engajamento, fiquem aí comigo até o final do vídeo. E se não me segue, me siga aí para nós estar aprendendo cada vez mais. Então, o que penso sobre isso? Eu penso que não existe o melhor investimento. O que existe é aquele investimento qual você está mais decidida a estudar sobre ele, entender ele, porque eu aconselho sempre que invista naquilo que você conhece. Então, o investimento tem que ser confortável, tem que ser um investimento que te deixe tranquila. Então, eu particularmente gosto muito de investir em ações pelas formas de ganho que ela proporciona e também a possibilidade de você estar ganhando com a valorização da mesma. Mas é uma questão particular minha, acredito que você deve avaliar bem o seu perfil e escolher aquele investimento que se adequa a você. Espero ter contribuído, muito obrigada e até o próximo vídeo!